Música Não insiste Ah, desiste sim Acredite ou não? Esta não é uma coisa que eu quero Insiste que eu quero Eu te amo E não consigo me ver sincera Seu amor por ilus Não é acaso, é só amor Música I got a monster in my closet Someone's underneath my bed The wind's knocking at my window Música I got a monster in my closet Someone's underneath my bed The wind's knocking at my window I kill it but it's already dead It waits until the midnight hour to come To die